Olá amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje falando novamente sobre Válvula canista com defeito no GNV, o que faz, né? Vamos ver aqui Essa pergunta surgiu do Israel, ele falou, interfere no GNV também ou só na gasolina? Aí eu respondi aqui pra ele que mesmo no GNV, se tiver com combustível no tanque, geralmente tem que ter um combustível líquido no tanque Isso porque os novos sistemas aí, o G5, o G6, né? De GNV, eles ligam, quando você liga o veículo, ele liga no combustível líquido Quando o veículo atinge a determinada temperatura, ele automaticamente passa pro gás, né? Ele passa automaticamente, né? Pra o GNV Então o que é que acontece? A necessidade da válvula canista estar operando certinho Olha a válvula canista aqui, tá vendo? Na linha G5 ela fica aqui, tá vendo? Onde vocês podem vê-la aqui Certo? Então, pessoal, essa válvula é muito importante para aqui o tratamento dos vapores de combustível líquido do tanque Claro que no momento em que o GNV entra, né? O GNV, até onde eu sei, eu sou mecânico da linha diesel, né? Tenho experiência na linha leve Mas não tenho tanta experiência na linha de GNV Mas pelo que eu já vi, o GNV tem um sistema de gerenciamento independente, né? Porque o que vai alterar? Os bicos vão que faz a pulverização, ele que manda o combustível pra dentro aqui da demissão Então, já o GNV vai ter, geralmente nos novos sistemas de GNV, o G5 e o G6 Eles têm umas eletroválvulas, que é como se fossem uns bicos injetores Que injetam o GNV pra cada cilindro de acordo com a ordem de queima, certo? Então quem gerencia ele é outra, uma centralzinha que eu já vi, né? Faz o gerenciamento, ok? Mas mesmo assim, como ele liga no combustível líquido, né? Aciona o motor primeiro no combustível líquido Pra depois passar pro GNV Esse funcionamento, aqui se a válvula do canista tiver com algum problema Não vai ter o controle correto dos vapores do combustível no tanque, né? Vai ter uma concentração de vapores que não vão ter saída, né? Se ele tiver travado, fechado E se tiver travado, aberto, pode ser que também interfira tanto no combustível líquido como no GNV Porque se tiver travado, aberto, a válvula do canista Vai dar uma entrada de ar pra o coletor de admissão, né? E essa entrada de ar a mais vai fazer com que o GNV tenha que enriquecer O sistema do GNV enriquecer a mistura GNV e ar Tem uma quantidade de ar maior e isso pode interferir na lenta do veículo Certo? Visto que o GNV, ele é totalmente diferente do combustível líquido, né? Então nessa parte aí eu sei E há uma diferença E uma massa de ar maior pode também interferir aí na equalização da mistura E ocasionar também problemas na questão do GNV O motor trabalhar certinho Então cuide da válvula do canista Não é porque eu uso o GNV eu vou deixar ela esquecida Não! Existe também a questão do sistema de tratamento dos vapores e do combustível Que precisam também de ser Estar de forma eficaz, trabalhando certinho Pois o GNV também vai sofrer aí as consequências de uma válvula do canista com defeito Certo? Então pode ocasionar sim Que a válvula do canista Ela tem influência com relação ao funcionamento do veículo Se ela estiver travada você não vai sentir Mas se estiver aberta, travada aberta Haverá uma entrada de ar maior para dentro do motor E isso vai interferir aí no funcionamento do GNV Pode ser que o GNV fique alterando, né? Fique acelerando no GNV, né? Ter problemas de GNV que ninguém está resolvendo Você está batendo aqui e acolá E pode ser uma válvula do canista com defeito Que está ocasionando isso, ok? Quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês Desejar a vocês que fiquem com Deus Um forte abraço Qualquer dúvida vem lá no Instagram Arroba em 4 e 2 rodas Que eu dou uma ajuda aí a você no direct Qualquer dúvida também posso gravar mais vídeos aqui no YouTube Trazendo aí mais conteúdos aí Bom para mim E bom para vocês que adquirem conhecimento E no que eu puder ajudar aí Dê uma paradinha aí nos vídeos mais práticos aí Quando eu estou removendo peça, te montando Fazendo limpeza, aquilo outro Porque graças a Deus a manutenção do carro aqui Deu uma parada Porque também eu não aguento não, né? Estava gastando dinheiro todo mês com o carro A última manutenção dele foi só o enrolamento de roda traseiro Está até sujo aqui Fiz agora nesse fevereiro de 2024 E é isso aí galera Qualquer coisa vem lá no Instagram, ok? No mais é isso aí Fiquem com Deus, um forte abraço Até o próximo vídeo se Deus quiser Valeu, obrigado, fui! Tchau Tchau Tchau